Aí galera, colocando no meu canal, no meu canal no Youtube, bora curtir, pôr, mamoguetes, toma aí junto, toma aí, bora lá. Aí galera, olha o canal pra Youtube, bora lá e dá um like no meu canal Youtube, que grava de nada hoje, vamos ver, aí galera, só aqui dentro, só curtindo aqui.